Nesse vídeo vou mostrar pra vocês qual foi o aplicativo que me pagou o valor de 15 reais via Pix. É um aplicativo de jogo bem bacana de uma empresa confiável. Mas antes ó, que tal começarmos por esse aplicativo que tá pagando aqui esse valorzinho de 10 centavos na hora e ele paga também outros valores menores, tanto no Pix quanto no PagBem. E tá todo mundo recebendo desse aplicativo. Vários inscritos aqui do canal já me recomendaram esse app, mandaram lá no Instagram, comprovante de pagamento, link. Tá bom pessoal, tô aqui agora falando sobre ele também. Aplicativo, muito bacana mesmo. Já vi inclusive até uma prova de pagamento no valor de 20 reais no canal aí do meu amigo Renda Extra Online. Assim que você faz o download desse aplicativo, ó, pra você já fazer o primeiro saque de boas-vindas, você vai clicar aqui em sacar, ele fala que pode pagar instantaneamente aqui no PagBank. O valor é de até 1 real, assim ele se promete, mas geralmente eu tô vendo que as pessoas estão conseguindo sacar 10 ou 20 centavos. Na maioria das vezes são 10 centavos mesmo. Você clica ali naquela opção e depois adiciona o e-mail da sua conta do PagBank. E aí vai receber de forma instantânea ou demorar apenas alguns segundos. Ele fala aqui que no máximo 1 minuto. Além disso, você já também entra no aplicativo com essa pontuação pra te ajudar a conseguir sacar ainda mais rápido. Realmente é um aplicativo bem interessante. Tem várias opções aqui pra gente pontuar. Ah, você só precisa fazer o seguinte, mesclar aqui as frutas, né, esses vegetais, melhor dizendo. Recebi a pontuação, clico aqui em obter, ó, e já foi adicionado aqui ao meu saldo mais 5 mil pontos. Antes de continuar falando sobre esse aplicativo, se você quer continuar acompanhando sempre a indicação de aplicativos que estão pagando de verdade, que você pode conseguir ganhar dinheiro utilizando eles, não esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative também o sino de notificações. E claro, deixa aquele like aqui no vídeo, porque isso ajuda demais o canal. Muito bem, voltando aqui para o aplicativo, o jogo é realmente muito fácil, né, pra você pontuar. Basta apenas movimentar aqui, ó, um desses legumes vegetais. Pronto, recebi mais 100 pontos, clico aqui em obter, novamente, já foi adicionada a minha pontuação. Pra gente fazer o saque, vamos precisar tanto dessas moedas quanto dos diamantes. Aqui do lado tem essa opção de tarefa, não vou me estender muito, tá? São várias opções aqui pra você fazer e ao realizar essas tarefas, né, você recebe tanto as moedas quanto os diamantes. Já podem perceber que o diamante é mais difícil pra gente conseguir, a quantidade é bem pouca, né? Também podemos ganhar convidando amigos. Se você convidar amigos, vai ganhar uma quantidade maior de diamantes, é isso que vai te ajudar. Ele fala aqui o bônus, né, que seu amigo convidado pode receber até 1 real no saque, vocês viram lá. Esse aqui vai ser o seu código de convite e o seu link logo abaixo. Pra fazer o saque do aplicativo, clique aqui na pontuação. E essa é a opção de saque agora, ó, tem no Pix, valor a partir de 5 reais, 20, 50, 200 reais. Vejam, vamos precisar tanto dos pontos quanto dos diamantes. Pra sacar no PagBank, o valor mínimo é de 10 centavos, né, saque de boas-vindas. Também depois podemos sacar 20 centavos e 50 centavos. Se o aplicativo pagou 20 reais, então ele paga os valores menores também. Pode demorar um pouco, mas acredito que sim. Deixa aqui embaixo nos comentários se você já fez o download desse aplicativo, se ele te pagou, se ainda tem algum valor pendente, eu quero saber e os outros inscritos do canal também. Esse aqui é o nome do aplicativo e o link pra você fazer o download dele vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E agora vamos para esse outro aplicativo inédito aqui no canal também, super lançamento, ó. Você já vai começar no aplicativo com mil pontos. A pontuação de saque eu diria que não é tão alta assim, né, comparado à quantidade de tarefas que nós podemos fazer aqui nesse aplicativo pra pontuar. Depois nós já podemos garantir mais pontos com o check-in diário, apenas 20 pontos, mas tudo bem. Cliquei aqui, ó, já garanti, então clico em OK, maravilha. A nossa outra forma pra pontuar é através do giro, do spin, então você clica aqui. A pontuação desse giro não é tão alta, o ponto positivo é que não tem zero. E a maior pontuação pelo que eu estou vendo são 30 pontos. Então vamos clicar aqui embaixo em spin, deixa eu tirar o som, né, ó, 5 pontos, beleza. Posso girar novamente, ele não tá mencionando nada sobre limite, né, de giros, de vezes que nós podemos utilizar aqui. Possivelmente é ilimitado, mas eu não tenho certeza em relação a isso. Aí só usando mesmo pra gente saber. Logo abaixo, a outra opção pra gente pontuar é assistindo vídeos. Então clique em play, ó, já apareceu essa caixinha aqui de presente, você clica. Acabei recebendo apenas um ponto. Vamos ver se clicar de novo, aparece aqui a opção da caixinha, apareceu. E aí, ó, dessa vez recebi 3 pontos, então foi maior. Também não tá falando nada aqui sobre limite, de vezes que podemos utilizar. Acredito que também seja ilimitado. Logo abaixo aqui temos a opção dos jogos. Aparece esse jogo, ó, já recebi 50 pontos e nem comecei a jogar, desse jeito é muito bom. Então você nem precisa jogar, tá, basicamente. Só por você permanecer aqui na tela, pelo menos 60 segundos, você já vai receber a pontuação. E vocês viram, né, que engraçado, só foi clicar aqui e já recebi. Desse jeito fica melhor ainda. E eu saí do jogo, pessoal, e ganhei mais 50 pontos, tá. Eu demorei um pouco pra sair, então foi o tempo, eu acho. Não sei se é 60 segundos, acho que foi o tempo menor ainda que isso. E recebi a pontuação, maravilha. A outra forma pra gente pontuar é clicando aqui nesse botão pra compartilhar. Seria pra gente ganhar, convidando, né, mas será adicionado em breve. Então fiquem atentos depois que você instalar o aplicativo. Pra fazer o saque, clique no símbolo de carteira aqui embaixo. Tem essa opção de pagamento que a gente não conhece. Serve pra gente apenas, ó, o PayPal. O valor mínimo de saque, também único, é de um dólar com 25 mil pontos. Se essas opções de pontuação que eu mostrei pra vocês forem ilimitadas, se torna um aplicativo muito interessante. Ele tá funcionando corretamente, né. Essa pontuação aqui pode não ser tão alta, se realmente se confirmar essa quantidade ilimitada de chances. E um dólar é equivalente a um pouco mais de 5 reais, né. Então é um valorzinho bacana. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você prefere aplicativos que pagam via PayPal ou via Pix. Ou também no PagBank, né. Lembrando que eu ainda não tenho comprovante de pagamento desse aplicativo. Porque ele é muito novo, é lançamento. Esse aqui é o nome do app e o link pra você fazer o download dele vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E agora vamos lá ao aplicativo que me pagou o valor de 15 reais. Esse aplicativo aqui também é de uma empresa super conhecida, da empresa Suite Media. Que tem vários aplicativos que eu já trouxe aqui para o canal. E esses apps continuam pagando. Foi esse aqui, o aplicativo que me pagou o valor de 15 reais, pessoal, via Pix. Eu já estava falando o nome, Bumble Pix, da empresa Suite Media. Você cria uma conta nele, preenchendo um breve formulário. Muito simples mesmo. Você tem duas formas de ganhar dinheiro aqui nesse aplicativo. A primeira é através do jogo principal e também convidando amigos, ó. Você pode clicar aqui em convidar, que a cada 10 amigos que você convida, você pode sacar 5 reais. Então é muito interessante essa parte aqui. O jogo é muito fácil e a pessoa precisa chegar apenas no level 10 do jogo. Você já está apto, né, a receber dessa pessoa. Claro que tem que convidar as 10. Então se sua família for grande, aproveite e instale no celular deles. Comece a jogar por conta própria para você poder retirar esse valor. A empresa séria demora um pouquinho para pagar. Não é tão rápido. Mas eles pagam sempre de forma correta. E também tem um suporte que atende todo mundo. Você vai clicar aqui, ó, em copiar. Para ter acesso ao seu link de convite e o seu código vai ficar nesse espaço. Para fazer o saque referente às indicações, você vai clicar em ver indicações. Isso é apenas uma opção, tá? Se você quiser sacar jogando e que inclusive você pode sacar valores ainda maiores, tudo bem. Vou mostrar daqui a pouco. Você clica aqui em ver indicações, ó. E vai ter as opções. A cada 10 amigos que você vai convidando, pode sacar 5 reais. Como vocês podem ver aqui, já saquei algumas vezes desse aplicativo. Está em análise, mas eu já recebi, tá? Na verdade. Não sei nem por que está assim ainda. Você não atualizou. Ó, o último saque que eu fiz foi agora dia 13 de 1 de 2023. E recebi no dia 18, né? Então demorou aí um pouco mais de 5 dias úteis. Até que foi bem rápido, pelos padrões desse aplicativo. Para pontuar jogando, você vai clicar aqui no centro da tela. Tem várias opções aqui de desafio diário, de ofertas para você participar do app, tá? Que ele oferece. Então aqui para você receber um ponto no cadastro. Não, não vou querer agora. Você vai clicar aqui, vai jogar. Tem vários níveis. O jogo é ilimitado. Ele está apresentando o objetivo, beleza? Basicamente você só precisa mesclar aqui, ó. Vou juntar três bolinhas da mesma cor. Ó, vou juntar aqui essas roxinhas. As azuis vão se desfazendo. Essa vermelha também. Pronto. Vamos ver aqui o que é que precisa fazer. Ah, essa amarela. Aqui em cima fica a quantidade de movimentos disponíveis, né? Aqui embaixo também tem algumas outras opções que podem nos auxiliar na partida. Aqui praticamente já concluí, ó. Terminei a missão. Completei o nível. Basta agora receber a pontuação. Vamos ver aqui. Ó, já foi adicionado ali, ó. Saldo 81. Esse saldo é a minha pontuação. Ponto negativo desse jogo, tá? Sendo sincero com vocês, é que a pontuação por cada partida que a gente vence, eu acho baixa. É apenas um ponto. Mas a gente também não precisa ficar assistindo muitos anúncios, ao contrário de outros aplicativos. Então tem esse ponto positivo, tá? Se você clicar aqui em Add, tem algumas ofertas dos patrocinadores que você pode fazer algumas tarefas mais simples e receber pontos por isso também. É bem variado essa questão da pontuação e pra você fazer o saque aqui do aplicativo, clique nessa caixinha de presente aqui do lado, clique em dinheiro depois e o valor mínimo que você vai conseguir sacar são de 30 reais com 3 mil pontos aqui desse aplicativo. Depois você pode sacar 40, 50 e até 60 reais. E realmente o aplicativo já pagou esses valores maiores, mas não vou mentir, você tem que ter uma certa paciência, né? Pra chegar nessa pontuação de saco. Mas chegando, o aplicativo paga sem problemas e também aproveita pra convidar seus amigos, né? Que é outra forma de ganho aqui do app. Gosto desse aplicativo, acho ele bacana, tá aqui o nome dele e o link pra download vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Se você curtiu o vídeo, antes de sair, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e ative também o sino de notificações. Nos vemos aí em um dos próximos vídeos e agora bora fazer dinheiro! tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.